Um policial militar voltou para casa depois de sair do enterro da avó. Jorge está com a esposa e a filhinha de seis anos no carro. Eles estão tristes, foram ao enterro da avó. No momento em que eles estão entrando na garagem, criminosos em uma moto anunciam um assalto. Jorge reage, ele e os ladrões trocam tiros. Só que o PM leva a pior. Ele é atingido na cabeça e morre na frente da esposa e da filha. Tudo isso a 500 metros de uma delegacia. Os criminosos, na sequência, abandonam a própria moto e fogem a pé. Veja comigo a reportagem. O policial que estava voltando do enterro da avó agora está morto. No carro ficaram as marcas do confronto. Mais de dez disparos. A maioria no vidro da janela do motorista. Os tiros também acertaram o carro de um vizinho e o muro da casa da frente. O policial militar estava chegando em casa, junto com a esposa e a filha, quando foi abordado por dois criminosos armados em uma moto e reagiu. Na troca de tiros, o PM acabou sendo baleado. Jorge Damiani Santana Carvalho foi atingido na cabeça. Ele foi socorrido por vizinhos. Jorge não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois. O sargento, que atualmente era lotado no segurança presente de Laranjeiras, estava de folga e tinha voltado do enterro da avó da esposa. Eles buscaram a filha de seis anos na escola e estavam entrando na garagem de casa quando os bandidos anunciaram o assalto. No confronto, os criminosos acabaram deixando a moto para trás e fugiram com a ajuda de outro comparsa, que dava cobertura. Segundo relatos, um dos bandidos também teria ficado ferido. Na fuga, eles ainda tentaram roubar outro carro, mas não conseguiram. A polícia civil investiga o caso e busca por imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar os criminosos. A gente não pode achar isso normal, mas isso acontece todo dia com muita frequência. Pessoas que estão chegando em casa, pessoas que estão chegando com o seu carro, são abordadas e mortas. Foi assim com o policial que nós mostramos ontem aqui na Vila Medeiros, morreu com a filha. Agora, este policial, que também morreu, e não são apenas policiais, são pessoas de outras áreas, são famílias que são destruídas, são vidas que são levadas, e a gente vai tratando isso com naturalidade. E eu não entendo por que os políticos desse país não tomam uma providência para mudar isso. E o que chama atenção é o número de tiros. Deram muitos e muitos e muitos tiros, inclusive do lado do motorista, por que não parou, por que não obedeceu, infelizmente acontece isso.